Eu também vou estar fazendo o teste com essa ferramenta aqui E aqui está dizendo que é melhor do que o pincel né Vamos ver né, vou abrir ela aqui E vamos ver o que a gente vai fazer Mas na dúvida também já comprei um rolinho aqui Acredito que é bem articulada Cheio de uma vassourinha A gente vai estar pintando aí Justamente lá em cima Aquela brecha ali, aquele espaço ali Eu acho que vai ser melhor Essa aqui é a tinta para gesso Direto no gesso Vai aplicar diretamente na samba Aqui, como é que fica? Então você vai colocar aqui Não precisa se preocupar não Coloca aqui, acha a posição e aperta aqui Depois que você apertar isso aqui Aí você vai posicionar Ela está mais Menos flexível Aqui você regula Se quiser fazer Entronado Não tem mistério não Não tem mistério não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí